E moradores estão denunciando que foram vítimas de vigaristas ao pagar a conta de água com piques falso. Eles acabaram tendo a água cortada e perderam cerca de mil reais. A família perdeu quase mil reais, tentando pagar contas de água. O caso aconteceu na Vila Esperança, em Maringá. Desesperadas para evitar o corte do serviço, as vítimas pesquisaram na internet um endereço eletrônico para realizar os pagamentos. Foi aí que acessaram um site falso. A gente foi fazer o pagamento da conta de água atrasada, que tinha três talões. Aí a gente entrou no Google, pesquisamos Sanepar. Aí apareceu no primeiro link, já apareceu Sanepar. Aí clicamos, aí apareceu a chave piques deles, entramos lá, fizemos o pagamento, uma de 390, uma de 400 e pouco. O endereço eletrônico não é em nome da Sanepar, mas no site os golpistas solicitaram nome, endereço, até número da matrícula do imóvel. Aí então apareceram os débitos pendentes, dados que correspondem à dívida da família. Tinha como tirar o extrato da Sanepar também, tipo a conta, segundo a via. Aí apareceu a chave piques, você copiava lá, colava e fazia o pagamento para eles. Após os pagamentos feitos via piques, a família ficou sem água, devido ao corte do serviço e ainda com o prejuízo de quase mil reais. Foi aí então que as vítimas procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Ficou alerta, caímos no golpe. Todo cuidado é pouco, a gente fala diariamente dessa situação, dos casos que acontecem, se repetem. Os criminosos estão muito à frente da inteligência do nosso setor de segurança e da nossa tecnologia do mundo real, vamos dizer assim, né? Do civil, da pessoa como eu, como você, que às vezes pode ser tapeado sim. Em tempos de Black Friday, inclusive, os sites falsos de loja também se multiplicam, então muita atenção.